Música Recentemente uma mulher evangélica conhecida como Baby do Brasil foi ao carnaval de Salvador e participou de um programa da Bandeirantes e foi nesse exato momento que ela teve a oportunidade de pregar sobre a sua fé e foi isso que ela fez porém a cantora Ivete Sangalo não ficou muito contente com seu discurso e falou algumas coisas vamos ver o vídeo? Todos atentos porque nós entramos em apocalipse o arrebatamento tem tudo pra acontecer entre 5 e 10 anos procure o senhor enquanto é possível achar eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse diante de tudo que aconteceu muitas pessoas na internet ficaram com algumas dúvidas será que a Baby do Brasil estava certa em pregar no carnaval e falar sobre o arrebatamento? ou será que a Ivete Sangalo agiu com sabedoria em rejeitar aquela profecia? vamos falar sobre esse assunto de uma forma histórica e teológica será que elas agiram corretamente? a cantora Baby do Brasil é compositora e também é evangélica em 1969 ela conheceu Pepeu Gomes que mais tarde viria a ser seu marido guitarrista do recém formado conjunto Os Novos Baianos nesse tempo seu nome na verdade era Baby Consuelo por isso que ela é tão conhecida entre os foliões muitas pessoas cresceram ouvindo suas músicas que eram tocadas no carnaval em 1985 ela participou da primeira edição do Rock in Rio levando uma multidão de pessoas à loucura mas algo iria mudar a vida dela ela disse que foi arrebatada em maio de 1999 e foi levada ao terceiro céu após ter um encontro com Jesus ela disse que entrou na barriga de Deus e durante esse arrebatamento espiritual ela afirmou que Deus estava gerando uma nova vida a ela eu saí voando do jeito que eu estava parecendo um envelope eu saí voando e eu fui em direção dele eu falei caramba numa velocidade eu entrei na barriga dele na luz na luz só que a altura era porque é o seguinte a luz foi dissipando devagar e ele fortasso vai estar de um guerreirão assim todo sarado e a cara dele luz, 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 luz vai luz, luz uma luz assim e tudo branco cabelão, brancão olha que coisa um cara sarado foi assim que ele se apresentou pra mim maravilhoso e aquele olho o rosto de luz eu queria enfiar a cara naquele rosto pra ver só que aqui no peito e na barriga aquela luz estava muito resplandecente e eu entrei ali dentro eu falei eu entrei na sua barriga e aí ele falou você está sendo gerada de novo olha só e eu gerada de novo e eu senti que eu estava num lugar onde eu subia helicoidalmente assim sabe em espiral é em espiral eu falei mas eu estou subindo sim você está subindo você vai passar pela minha cabeça e eu vou tirar de você tudo aquilo que eles botaram deixa eu te falar eu fui abduzida a Sara também foi e eu voltei com um caroço desse tamanho aqui alto metade de um ovo cozido ela tem uma filha muito conhecida no meio evangélico Sara Shiva que foi a primeira da família iria se converter ao cristianismo ou seja sua mãe só se converteu depois depois de sua conversão a baby do Brasil mudou completamente a sua vida ela foi batizada e doutrinada sobre a fé cristã depois de alguns anos ela fundou uma denominação e se tornou pastora da igreja ministério do espírito santo de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo depois de suas experiências com Deus ela focou as pregações dela exatamente na escatologia ou seja o fim dos tempos o apocalipse por isso que em 2011 ela lançou um CD gospel com o nome geração guerreiros do apocalipse então o foco dela é de sair por aí pregando o evangelho e falando sobre a volta de Jesus e sobre o arrebatamento não que isso seja errado é bíblico fazer isso mas será que a profecia dela no carnaval teve alguma base bíblica? antes de falar sobre isso também precisamos falar sobre o que a Ivete Sangalo acredita de qual religião ela é por que que ela fez aquilo no carnaval a cantora Ivete Sangalo cresceu em uma família católica mas ela não era praticante pois acreditava que a religião tinha muitos ritos e regras pesadas inclusive ela disse que a sua mãe era devota a Maria e tinha o hábito de sempre frequentar as missas a cantora foi batizada na igreja católica mas ela tinha um pensamento diferente sobre a religião e fé que não batia com as ideias de sua mãe por isso que a cantora resolveu procurar uma outra religião mais próxima daquilo que ela acreditava foi daí então que ela se envolveu com o candomblé Ela já fez várias postagens em suas redes sociais sobre Iemanjá e outros orixás ela disse que crê em Deus mas o Deus que ela acredita não é o mesmo do catolicismo na qual a sua mãe frequentava mas ela acredita em uma energia poderosa que governa todo o universo inclusive em um podcast ela afirmou que não anda só e que muitas energias andam com ela a cantora é considerada como uma filha de Yansan uma orixá do trono feminino da lei ela é conhecida por ser uma grande guerreira que atua com uma espada como elemento principal representando as lutas que existem no interior das pessoas a Yansan no candomblé é considerada como uma senhora de coragem que não tem medo de lutar pelo que julga ser justo agora que vocês entenderam a origem do pensamento religioso das duas cantoras vamos falar sobre como realmente elas enxergam a bíblia e as profecias que estão no livro de apocalipse como a Yvette Sangalo é do candomblé não existe nessa religião uma tradição escrita marcada por um livro sagrado como a bíblia a torá ou o alcorão as pessoas que fazem parte do candomblé elas não creem na bíblia e sendo assim os profetas ou personagens bíblicos não tem nenhuma relevância para elas e esse é o mesmo pensamento da Yvette Sangalo ela crê em uma energia positiva que governa o mundo e ela vai além ela diz que os espíritos são seus agentes aqui na terra então quando a Baby Brasil falou sobre o arrebatamento para Yvette Sangalo aquilo não fazia sentido porque ela não tem a bíblia como regra e prática de fé por isso que ela ironizou aquela profecia dizendo que iria macetar o apocalipse a Baby do Brasil ela pregou sobre o que realmente vai acontecer e está escrito na bíblia o arrebatamento um dia vai acontecer só que nós precisamos falar sobre alguns erros proféticos a primeira coisa ela continua fazendo muitos shows no carnaval e usando o nome de Deus como uma forma de tentar plantar uma semente nos corações das pessoas mas sabemos muito bem que não dá para viver de músicas carnavalescas pular e dançar nos trios elétricos e ainda ser evangélica é uma incoerência com a fé que ela pratica além disso sabemos muito bem que a bíblia nos afirma que vamos conhecer as pessoas segundo seus frutos só assim vamos conseguir identificar as pessoas que servem a Deus ou não segunda coisa não há nenhum problema em você falar sobre o juízo de Deus e a volta de Jesus mas tudo isso deve ter como base a bíblia e esse foi o grande erro dela ela disse durante o show da Ivete Sangalo que o arrebatamento tinha tudo para acontecer entre 5 e 10 anos ou seja ela estabeleceu uma data e muitos profetas foram rejeitados durante a história da igreja por causa de visões que eles tiveram onde um anjo mostrou uma data da volta de Jesus e do arrebatamento por exemplo o dia do grande desapontamento que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844 foi o dia em que muitas pessoas norte-americanas inspiradas em profecias esperaram o retorno de Jesus e o arrebatamento esse movimento foi liderado por William Miller e tudo que ele disse sobre a volta de Jesus e o arrebatamento não aconteceu por isso que ele foi considerado um falso profeta ele estabeleceu uma data após ler o livro de Daniel e calcular a data do grande arrebatamento outro líder religioso que tentou prever o final dos tempos foi Joseph Smith o primeiro da igreja de Jesus Cristo dos santos últimos dias ou seja os mórmons ele afirmou que Jesus voltaria no ano de 1891 e não aconteceu e por último temos o exemplo do pastor americano Harold Camping que previu que os escolhidos seriam arrebatados no dia 6 de setembro de 1994 e depois dessa falsa profecia o seu ministério ficou completamente manchado após esse episódio ele tentou novamente estabelecer uma nova data para o arrebatamento da igreja e muitas pessoas ficaram desesperadas ele disse novamente que Jesus iria voltar mas agora em 2011 e não aconteceu portanto a bíblia não fala sobre a data do arrebatamento então qualquer líder religioso que estabelecer uma data para o arrebatamento é um falso profeta será que realmente vamos cair nessa conversinha de novo e acreditar nessas pessoas e negligenciar os textos bíblicos ela disse que o arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos então ninguém estava levando a sério a profecia dela naquele ambiente de promiscuidade e luxúria por isso que a Ivete Sangalo zombou daquela profecia da baby do Brasil gente é o seguinte estabelecer alguma data sobre o arrebatamento é típico de um falso profeta não existe nenhuma passagem bíblica ensinando sobre estabelecer data sobre a volta de Jesus e o arrebatamento e como a Ivete não acredita nessas coisas ela zombou completamente disse que iria usar a música dela macetando para acabar com o apocalipse acho que a Ivete na verdade nem sabe o que está falando mas enfim a semente foi plantada e o aviso foi dado sobre o arrebatamento mas isso não quer dizer que a mensagem que a baby do Brasil trouxe para aquelas pessoas realmente é fiel a bíblia porque ela estabeleceu uma data algo que a bíblia não nos ensina a fazer e sem medo de dizer e olhando as escrituras e os fatos históricos a baby do Brasil tem uma grande característica de ser uma falsa profetisa por isso que ninguém deu crédito a ela alguns pastores na internet repudiaram a atitude dela além de continuar pulando no carnaval ela sai pelos trios elétricos usando o nome de Deus em vão e não dando um bom testemunho por fazer parte de uma banda carnavalesca resumindo a Ivete não se importou com a profecia da baby do Brasil porque para ela a bíblia não tem nenhum valor espiritual por isso que ela foi irônica ao falar sobre o apocalipse agora o que a baby do Brasil fez não tem nada a ver com a nossa fé cristã estabelecer data é típico de um falso profeta além de não transmitir um bom testemunho e pular no carnaval ela provou que é uma falsa profetisa ao estabelecer uma data específica para o grande arrebatamento eu espero que realmente ela se converta assim como a Ivete Sangalo também elas tem que mudar a forma de viver e elas tem que ter um encontro verdadeiro com Jesus porque todos aqueles que tem um encontro com Jesus terão suas vidas transformadas e gente não dá para dar crédito a baby do Brasil e muito menos para a Ivete Sangalo a baby do Brasil estabeleceu uma data sobre o arrebatamento e isso é típico de um falso profeta portanto a Ivete Sangalo sabe muito pouco sobre a bíblia e se ela sabe ela não está nem aí e a baby do Brasil ao proferir aquelas palavras ela fez um ato profético totalmente herético porque ela colocou ali uma data para o arrebatamento então precisamos tomar cuidado com essas profecias que nós estamos ouvindo por aí muito obrigado para assistir esse vídeo até o final e se você gostou não se esqueça deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho de notificações e que Deus te abençoe em nome de Jesus amém e que Deus te abençoe